Quando o segundo sol chegar Quando o segundo sol chegar Quando o segundo sol chegar Eu tenho a sua mente se sentar Que no outro me dá Eu te perdi Eu me surpreendi Eu te perdi Se você disse, você disse, não pude a treta Eu te perdi Mas você pode entender Você disse, não pude a treta Eu me surpreendi Eu te perdi E eu vi Eu te perdi Eu te perdi Eu te perdi Para ver a minha vida, a minha vida, a minha vida Quando não há som de igual Porque os versões de se chamar De novo me lembrar E eu fui surpreendida Só disse que você tem sido minha crema Mas você pode descender, vai Se você tem sido minha crema Buscar Enxenso uma nova matéria Uma nova vida Enfim a desenha Começando Mas a filha te contará Que pelo amor me encostou Minha filha Minha filha sem explicação Se eu terminar Não tem explicação Não tem explicação Eu apenas me lembro Que pelo amor me encostou Meu coração E eu nunca me lembro Com a filha Eu nunca me lembro Foi o que eu Paw Descobre E eu só me lembro Que pelo amor me encostou Minha filha 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 Cincação Minha filha Não tem explicação Não tem explicação